Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru Sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa cesta do invocador E aí pessoal, faz muito tempo que eu não gravo vídeos de Summonous War Pois é galera, eu não estou gravando mais Eu montei minha guilda aqui, deixa eu mostrar para vocês Mas é uma guilda full farm pelo menos por um ano Tá, então não fiquem loucos aí Ah, você vai parar de gravar, você não sei o que Então galera, é só manter a calma Com isso, eu só espero que vocês entendam O canal ele tem essa questão Que as vezes não tinha muita graça Mas eu vou fazer as evocações aqui A minha guilda aqui, é óbvio, é o voodoo oficial Eu fico mandando esse Alice aqui para a galera Desculpa se o áudio estiver muito alto ou muito baixo Eu não sei o que está acontecendo Mas eu já fiz alguns testes aqui A princípio está tudo legal, está tudo bom Então vamos que vamos A guilda está feita, então eu preciso de mais 5 membros O legal é ter uns 15 membros para defesa e ataque Para dar as EVGs e formar Eu criei esses dias, está aqui Informações da guilda, voodoo, pasta oficial Só que eu não consigo, então eu não consigo simplesmente fazer guerra Fazer dvg nem nada O jogo galera, ele é muito chique, muito demorado Tem a relíquia para comprar aqui E vocês sabem disso Então o que eu queria mostrar para vocês também é essas questões Tipo, se alguém for avaliar a conta, eu vou mostrar ela Ah, mas Dudu, você vai vender a conta? Não, minha ideia entre essas é Se basear nisso daqui, ó A quantidade de cristal, a quantidade de pedaços de evocação Vendendo até pelo mesmo valor, galera DLD, pedra de mana, etc Que o próprio jogo faz as pessoas gastarem Tem aqui a loja mágica aqui também, ó Tô com 90 pedaços aí, ó O refrit de luz está aqui, vou deixar ele aqui Só para mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó Muita mana, tem 32kk de mana Tem praticamente 15k de cristal Fora o tanto de LD, de pedaços, etc Que tem aqui, ó Que eu vou mostrar para vocês, ó Um pergaminho lendário Mais, são 5 pergaminhos lendários Porque tem os pedaços O pergaminho de LD tem 29 Aí aqui também tem mais 10 Praticamente tem 9 aqui, que seja, né 9 aqui, pedaços de LD Prêmio de água, fogo, etc 800 pergaminhos conhecidos 287 pergaminhos místicos Tem as 2.600 pedras O refrit ainda aqui ficou lá Porque eu já tenho 2 2 verumus, não 2 teomars Um de cada também De cada refrit, agora tem um de luz Aqui o inugami que eu já tenho Eu resolvi não invocar, só deixei guardado aqui, ó Rapose navicada, 2 de eventos, né Ondine O ninja de vento Ah, o Homem-Urso, né Mas enfim É, a Pierrot ali também, né Talvez tem pra evocar Ah, o Cavaleiro Vagante De luz, né Mais ou menos Ele é bom, é bom Mas, ah, cara O Darius, né Eu tô tão desanimado com esse jogo aqui Que realmente Ah, mas me doa conta Não, não é pra doar É só pra mostrar A Kung Fugel de... Se eu não me engano Ela é de... Ah, não lembro, cara Acho que ela é de luz ali Até que tem o invocar todos aqui Mas enfim, ó A Dança Serena Celestial O Browning O Cubarão Guerreiro Ó, precisa de um tubarão desse Ó, a Sereia Dama Mágica de Vento Dama Mágica de Escuridão Né A gente não escolhe Então tem alguns personagens aqui De evento que eu fui deixando aí Ó Tá aqui embaixo Então, aqui são os colecionáveis, né Pra ter, tipo A ideia era Que nem Summoners Summoners Warp Ah, colecione o seu monstro Então tem um monte de coisa aqui Que dá pra colecionar ainda Dá pra ter, com base nos pergaminhos Dos eventos que eu quis fazer Ou não quis A ideia era fechar a coleção completa Dos personagens aqui Mas vamos ver o que vai acontecer Essa bichenta aqui, ó Que é a de A vaqueira de luz Né Eu, infelizmente, preciso dela Mas Não consegui pegar Né É a fadinha A fada rainha de luz Também Então aqui tem algumas peças aqui, sabe É De monstros O que que eu tenho aqui dos monstros, né Podem ver aqui A Anavel Que é Night 5 Que teve E Tem outros personagens aqui Ah, mas Estão feitos Montados lá Tem aqui a vaqueira de fogo Tem outro Night 5 Dá pra fazer ela Então só São bem poucos Os que eu tenho aqui Na parede de memória Aqui são só esses dois Que, né Claro que daí depois Tem o Teomars, né Que são os Ifritz, né Tem o Mar Tem o outro aqui que eu esqueci o nó Entendi O Tesarion E tem aqui o Akamander Então eu verobus Tá aqui Que eu verobus aqui embaixo E logo vai ter o personagem ali Que é o... É... Eu esqueci o... O Elsharion Também Então, cara Vai ser o... Tem o Elsharion Então, né Tem a Shazum Mas não é Night 5 Certo? Então assim A conta por personagens Meio que não vale muito, né Buzz Certo? Aí deixa eu mostrar O que eu tenho guardado aqui É só porque assim, cara Desanima Entendeu? Só que só pela quantidade De cristal Mas eu não sei se o pessoal Faz por base no cristal Ou por base de MS Né Aqui tem dois Jojo Também Ah, mas por que você tá guardando? Você tem que usar, etc Ah, até que level você faz Lá na toa Hard ou toa, etc Ah, vou... A conta é noob, galera Não tô falando A conta é isso Ah, mas é uma coisa Cara, aqui Putz Eu deixei de fazer os MS Então só tô mostrando aqui Ó Que até um monte Desses Raimboon Aqui Três estrelas Pra fazer Olha só Tem muita coisa pra fazer Entendeu? Tem muita coisa Tá Aqui tem os Devilmon Aqui tem 10, 15, 20, 20, 20, 30 65, 40 45, 50 Cara, tem os 64 Mais ou menos 65 Devilmon 65 Devilmon Provavelmente não deve ser Muito útil Ou deve, sei lá Coloca 3, 4 personagens full Que nem aqui assim O Sigmarios Eu não deixei ele full ainda Deveria, devo Deixar ele full Né O Verde Raio Aqui, ó Eu fiquei com medo Né Mas aqui já tá bom demais Por causa das Das skills dele Né Ele não Infelizmente Faltou uma skill Pra deixar ele perfeito Cadê Eu consegui também Aqui Então é só o dano mesmo Entendeu? Daí, ah, mas por que você não fez aqui? Porque, cara Se eu fizer e cair aqui Eu daí dá recuperação Não tem como resetar, né? Então aqui deveria ter pego Level 5 E aqui deveria ter pego Level 3 Aqui 5 deveria ter pego Primeiro Aí teria mais dano Mas, cara Ele só serve pra acelerar Ele só serve pra isso Ah, mas por que você não faz outro Verde Raio E etc Dá pra fazer outro Ah, mas você vai ficar gastando Meio alto Um personagem Que depois, sei lá Você vai Queimar ele Vai vender Vai jogar em cima De outro personagem É complicado, né? Ah, mas você não tem nenhum 6 estrelas Tem que deixar os personagens 6 estrelas E etc, etc Bom A ideia era deixar o teu bars As runas Eu não tenho runas fortes Tem algumas runas 6 estrelas aqui Né Mas dá até pra mostrar pra vocês aqui Os Vials Que eu tenho 6 estrelas Mas, ah Qual que é o composto dela? Vou passar meio por cima aqui Depois vocês paus Né As runas Violent Ah, mas você não tem pedra Pra transformar as runas E etc Nenhum Nem sei lá Que dá pra ver Aqui tem aquelas Pedrinhas xixi lentinhas Lá Que tem aqui De Violet Que essas aqui Pra você mudar Encantar Pedra D.H.A.P. D.H.A.P. Tem de precisão Tá Aqui se não me engano Não dá pra mexer Na Quando você vê aqui Em melhoria Aqui os encantar Né Você quer trocar alguma coisa Ou converter Em outro Tá Eu quero tirar daqui Esse defesa Aqui Quero colocar a precisão Vai na sorte Vai na sorte Aqui é só pra ampliar Se tivesse aqui Alguma coisa É a revaliação De 11 dessas pedras De revaliação Então às vezes Ah, se daqui tá runa Vamos fazer outra coisa Claro Paciência Então são runas perfeitas Pra montar runa Ah, eu tô quase fazendo Também Homúnculus De ataque Falta só 246 Dessa pedra aqui Né E vai sim demorar Porque depois eu vi Que Vou pegar esse daqui Vou fazer essa parte aqui 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 porque ele ataca Todos os inimigos Então isso aqui é muito legal Né Diminui a barra de ataque Muito Sabe Só que pra upar Cada skill aqui Vai pedra de encantamento Vai essas coisinhas Lá Vai todos os inimigos Diminui a barra de ataque Deles em 5 Perfeito Em cada ataque Com 50% de chance Né De acontecer isso E aqui ele ataca Todos os inimigos Para absorver A barra de ataque deles Em 30% Com cada Esse daqui Ele ataca Todos os inimigos Para absorver A barra de ataque Deles em 30% Né Ele ataca Mas aqui Tem um ataque a mais Então aqui Ele ataca Três vezes Ou seja São três ataques Pra diminuir a barra Tem Né Puxar Até aqui Ataca todos Vai impingir dois Efeitos dando contínuo E um Efeitos dando contínuo Por cada Efeito maléfico Que já tiver Na pessoa Ou Ele ataca todos Para infligir dano E os congelá-los Por uma rodada Né O que é melhor Congelar eles Por uma rodada Ou Colocar Dano contínuo Né E mais um dano Né Que é adicional Por cada Efeito maléfico Que já tiver Nos inimigos É louco Tá louco né Gami Então esse daqui É como se fosse Um Esse daqui É como se fosse Aquela magia Ele é como se fosse O Coisinha lá Que eu esqueci agora Esse daqui Eu tenho que comprar Também O dragão Mysterio É da gema Na verdade Tem que ter Essa gema Que é Pura Difícil Para conseguir Aí vocês Conseguem ver A questão De Na alta Dá para ver Que eu tenho Bastante Também das pedras Tímulo da harmonia Tímulo do caos E também Da pedaços De orgulho Vamos ver Outra aqui Se tem a mesma Tímulo da transcendência E Tímulo da harmonia Então tem bastante Dessas pedras Aqui também Ah Mas onde é que eu vejo A utilidade das pedras Cara Acho que se eu não me engano Tem a parte aqui Ó Pequena fusão Ó Tem isso daqui Ó Pedra mágica Pequena Baixa Etc Pedra de vento Pedra de luz Pedra de escuridão Só tem muita coisa Muita coisa Que tipo Vai ficando parando Não dá para mexer na conta É Aqui Aqui realmente Não dá para ver Mais de runa Que tem aqui Aqui O Budokal já foi Harmonia já foi São quatro Modelos Que tem Mas aqui Não dá para ver Se está no baúzinho Aonde que estão guardadas Essas pedras Aqui Não mostra Não mostra Sem loja Só mostra Randomicamente Então Talvez na loja Talvez na loja Finalmente é aqui Mas ela não mostra também São quatro mesmo Então era aquilo mesmo Harmonia Do caldo Essa base Ali mais ou menos Bom Vamos fazer agora Evocações Vai que vem Alguma coisa boa Eu quero só Evocar pedra Porque eu queria Pegar aqui O Cavaleiro Dragão Na verdade Vai que Só mandar aqui No grupo Tudo já ficou muito grande Então vamos só Evocar algumas pedras Aqui Então veio o Raio Vamos Raio Nossa segunda pedra Velho Quatro estrelas Bom Dama mágica de fuego Não tem problema Vamos jogar Olha lá Vai pra coleção Também Tem um Orion Vamos tirar aqui Os MS Agora Tem o Raio Ata Marcial Nossa Sempre vem o mesmo Gato também Incrível Isso O Harg Porque eu já tenho um monte Então Vou fazer só mais Quatro evocações Aqui Ceifador Mais um ceifador Cara Acho que eu estou full Já Da 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 Desse aqui Dele Homem-Urso Não Eu precisava Do Outro Homem-Urso Ah Tem um personagem Novo Que não sabe Que o imperador Do relâmpago Fazer o que Vou fazer o outro Verde é raio Valeu Último E não é o raio Bom galera É isso Eu sei que talvez Vocês podem falar Se você está desanimado Mas o que que eu testei Eu não sei o que Blá 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 Se ele é raio Não Cerro Aqui eu já vou pegar o outro Vigor Eu tenho um Vigor Que eu não queria gastar Então eu já vou Pegar esse Vigor Aqui Acabou de sair Aí Cara Aqui Nossa Quanto ali Que coisa que eu tenho Não tenho sentido Não Sensacional Esse aqui também Já vai virar o Darkor Só que esse daqui É o de Vento Eu não consegui fazer A Paladina Porque eu preciso Da Loro Não tenho nenhum Negócio da Loro Não Só de Fogo O que é Eu tenho Está em algum lugar Eu acho que ele está Para fazer ela Essa daqui também Essa daqui Beleza A princípio é isso Galera Se você gostou Curte Compartilhe o vídeo Até a próxima Se inscreve Galera Vai lá no Facebook Puto com barra Gudu Oficial No Twitter Gudu Underline Oficial Eu quero ver Se esse cara Está full Ah Não está full Corremos Ele full Cimentá-lo Tirou Dois Aqui Só vai fazer Fusão Do Verons Deixa eu ver Definito Aqui É só isso Só isso Não Tem mais Vamos dar uma melhoria Se eu ter feito Amanhã Mas Esse aqui É bom Para fazer Toa Já estou Com outro Toa Eu tinha Meu Harg Zinho Louco Mas acho que Eu já devo Ter guardado Ele Ah Não Está aqui Olha Ele Falta Uma habilidade Só Cara Harg Cara Brisa E essas Cats Aqui O gata Marcial Ela vira Ela vira Meio Cara Ela dá um stun Mano Maligno Aumenta a taxa Crítica Por dois Verás De contra Ataco Para não atacar Aumenta Aumenta Ela é chatinha Cara Amei É muito Enfim Vou deixar Essas Gatinhas Aqui Vai ter O aumento Ou não Tem várias Delas Ela está Merecendo Bom Era isso Galera Até o próximo Vídeo Desculpe Se o áudio Ficou ruim Meu cabelo É É É É É É É É